Como que surgiu a ideia do ATM Móvel? O ATM Móvel surgiu com a possibilidade de prover mais soluções e mais produtos disponíveis para as instituições financeiras. E o grande objetivo do ATM Móvel é efetivamente a gente possibilitar com que os bancos trabalhem principalmente em situações onde eles não conseguem prover de recursos financeiros de forma fixa. Por exemplo, no aspecto de eventos, no aspecto de uma agência que não consegue efetivamente fazer todo o pagamento em uma determinada cidade, o ATM Móvel pode chegar e fazer toda a contribuição para poder distribuir recursos naquele local. Mas como é que fica a questão de conectividade, de infraestrutura? Como é que funciona esse ATM Móvel? Ele tem toda a estrutura colocada dentro do nosso ambiente. Então, por trás da máquina, do ATM, tem toda a estrutura de hardware, ar-condicionado, software de segurança, tem toda a parte de hardware também para poder prover o aspecto de no-break. Então, nós temos aqui toda uma estrutura, como se fosse uma estrutura suportada de um ATM dentro de uma agência bancária. E nesse conceito, como, aonde que os bancos poderiam estar utilizando, por exemplo, nos mega-eventos esportivos, eles poderiam estar sendo utilizados e já tem banco brasileiro utilizando? Perfeitamente. Eles podem, sim, ser usados nos mega-eventos esportivos, eventos culturais, shows, onde, por exemplo, existe uma grande concentração de público. Os grandes clientes e grande parte dos clientes dos bancos estão ali e têm que oferecer realmente soluções para poderem terem condições de tirar dinheiro. Então, isso é uma forma muito clara e muito concreta de ser utilizado no ATM Móvel. Permite o compartilhamento, esse tipo de ATM Móvel, permite que grandes bancos compartilhem ele? Existe a possibilidade, mas, digamos assim, de uma forma mais concreta e mais clara, ele deve realmente ser usado por uma instituição que está realmente presente naquele ambiente. Dentro desse conceito, esse produto, ele é fabricado localmente? Já tem cliente, já está sendo testado? É, ele é fabricado no Brasil, ele é uma ideia internacional, nós já trabalhamos com esse produto e essa solução em alguns outros países, principalmente da América Latina, Peru, Argentina e alguns outros países. E o conceito é um conceito internacional, mas a fabricação desse produto é feita no Brasil. Como é que fica a questão da segurança? Então, vocês podem reparar que ele está sempre guinchado num carro forte. Então, nós temos uma estrutura de segurança toda amarrada na blindagem do caminhão, que provém, digamos, os homens podem dar esse suporte para poder dar segurança para o ATM Móvel. E durante a operação, nós também podemos fazer uma segurança adicional, seja ela eletrônica ou física. Obrigado.